Gente, eu tive acesso agora a uma carta de um brasileiro que mora na China. Ele escreveu isso ontem para sua filha, que atualmente mora em Madri, relatando o que é que está acontecendo na China. Então, eu gostaria muito de compartilhar essa carta com vocês. Ouçam até o fim, por favor, porque é um relato extremamente importante nesse período em que nós estamos tão empenhados em compreender melhor como lidar com essa pandemia e fazer com que as pessoas não morram. E resolver todos esses problemas econômicos, políticos e de saúde em torno dessa pandemia que está saindo do controle em vários lugares do mundo. Quem me mandou essa carta foi a filha desse brasileiro que mora na China, é a Cláudia Malheiros, a quem agradeço muito. Ela é pesquisadora no campo da literatura comparada, se formou no doutorado na Universidade Complutense de Madri. Ela está em Madri hoje. Eu vou pedir depois para que ela faça um vídeo contando como as coisas estão sendo resolvidas em Madri, como está dramática a situação em Madri. Mas agora eu gostaria de compartilhar com vocês esta carta. E insisto, ouçam até o fim, porque é um relato muito impressionante sobre como os chineses estão lidando com essa pandemia. A carta é o seguinte. Estive em quarentena no meu apartamento por 55 dias. Estou só em Xangai. Minha esposa está no Brasil. Passei os dias trabalhando, vendo filmes e falando com minha família. Estou bem. Lembrando que na China, em vários lugares, a pandemia já está chegando em um ponto adequado da curva para que as pessoas possam vagarosamente retornar às suas atividades. Mas prestem atenção no contexto, nos cuidados, no protocolo de cuidados que a China está respeitando rigorosamente. Voltei a trabalhar no escritório na semana passada, apenas três dias por semana. O horário de trabalho é bem flexível para evitar aglomerações ou transporte coletivo. Todos usamos máscaras. Não podemos comer nada no escritório. O ar-condicionado está desligado. O prédio permanece com as janelas abertas durante todo o dia e a noite. Todos os elevadores, fechadores de portas, controles remotos, mesas, interruptores elétricos e partes onde as pessoas tocam são limpos com álcool em gel ou desinfetante algumas vezes por dia. Nos prédios comerciais, as limpezas são efetuadas duas vezes por dia. Nos prédios residenciais, a limpeza é realizada a cada hora ou a cada quatro horas, a depender das regras de cada condomínio. É necessário medição de temperatura sempre que entramos em um prédio qualquer. Eu tenho um código, um QR Code, com a cor verde. Isso significa que eu posso entrar e sair de prédios e centros comerciais. O código verde significa que eu não saí de Xangai nos últimos dois meses. O QR Code é conectado ao meu banco, portanto eles sabem onde eu estive nos últimos dias. Cor amarela significa que a pessoa deve ficar em casa e não pode circular. Cor vermelha significa que a pessoa será monitorada pelo governo. A casa é lacrada e três refeições são servidas pelo governo. O lacre só pode ser rompido pelo governo. Desde a semana passada, a vida voltou quase ao normal. Já temos congestionamentos de carros e muitas pessoas circulando. Porém, reuniões são proibidas. Distância mínima de um metro entre as pessoas. Eventos públicos continuam proibidos. Viagens entre cidades são permitidas. Porém, as pessoas que se deslocam devem permanecer duas semanas em quarentena quando chegam ao destino. A pessoa só pode se deslocar se tiver o QR Code na cor verde. O uso de máscara é fundamental, pois apesar de não ser 100% eficaz, o seu uso aumenta muito a proteção pessoal. Duas pessoas usando máscara torna a eficácia muito maior. Você não precisa usar máscara dentro de sua casa, a menos que alguém esteja gripado ou com suspeita de contaminação. O contágio acontece entre pessoas que não apresentam sintomas. Elas parecem sadias. As pessoas não apresentam sintomas, porém estão transmitindo o vírus. Você nunca sabe se a pessoa ao seu lado está contaminada ou não. Por isso, o uso da máscara entre todas as pessoas é fundamental. O uso da máscara deve ser visto como um procedimento. Este procedimento irá protegê-lo, pois você não coloca a mão no seu nariz, ou na sua boca, ou nos seus olhos. Você se protege naturalmente. As suas mãos tocam levemente a máscara. Quando você leva a mão ao rosto, fazendo com que você se lembre que está usando a máscara. Este procedimento irá protegê-lo naturalmente. Você não deve tocar sua máscara, mas quando o faz, deve usar álcool imediatamente. O uso da máscara afasta as pessoas de maneira natural. Quando você não usa a máscara, as outras pessoas se aproximam de você, e isso provoca a contaminação. A máscara é um procedimento, um aviso, um alerta, uma barreira natural. Se todos usarem, a proteção aumenta muito. Na China, 100% das pessoas usam a máscara. As máscaras não devem ser tocadas durante a sua utilização. Devem ser retiradas com cuidado e colocadas em um saco plástico. Não deixe máscara sobre cama, mesas e sofás. Não jogue fora a máscara. Você pode usá-la muitas vezes. Aplique álcool sobre a máscara e deixe-a ao ar livre para secar. O álcool mata o vírus imediatamente. Não use escova na máscara. Isso vai destruir o tecido. Lavar as mãos regularmente é fundamental. Evite acidentes domésticos. Evite ir para o hospital por qualquer motivo. Cuidado com óleo e água quente. Cuidado com roupas, papéis e brinquedos espalhados pelo chão. Isso provoca quedas. Cuidado com facas. E cuidado ao lavar copos e pratos. Evite cortes e acidentes. Não vá para hospitais. As pessoas devem sair de casa por alguns minutos para andar ao ar livre e pegar sol. Evite tocar em portas, fechaduras. Se o fizer, use álcool imediatamente. O uso da máscara vai naturalmente criar uma distância mínima entre as pessoas. Não visite outras pessoas. Não receba visitas em sua casa. A China atuou rapidamente e com muita eficácia. Houve um erro no início da infestação. Porém, logo em seguida, medidas fortes e eficazes foram tomadas. Infelizmente, o mundo inteiro não aprendeu nada. Não se preparou. Nenhum país se comunicou com a China para aprender, para trocar experiências. Continuam discutindo os efeitos na economia e o direito de ir e vir. Quase ninguém usa máscara nos países ocidentais. O contágio é forte. Em torno de 20% da população. E no mínimo, 2% morre. A falta de condições físicas de atendimento hospitalar pode levar à letalidade a mais de 8%. Cuide-se. Isso vai passar. Abraços. Essa foi a carta, portanto, de um pai que mora na China para sua filha, que atualmente mora em Madrid e está passando por um momento da crise que é absurdamente séria. E é um momento em que o Brasil ainda não chegou. Nós vamos passar por esses momentos mais complicados, mais duros, mais difíceis da contaminação. Então é muito importante que nesse momento em que nós estamos, a China já passou por isso e já está superando. Mas eles tomaram medidas de precaução severas, como vocês ouviram através deste relato. Então se nós não tomarmos essas medidas severas agora, a nossa situação pode se complicar muito. E isso pode estender ainda mais a pandemia no Brasil. Então é muito importante que todos se conscientizem, aprendam com os erros e os acertos da China, aprendam com o que a Organização Mundial de Saúde está ensinando, porque assim nós vamos conseguir, com muito esforço, com muito sacrifício, superar a crise. Não é com irresponsabilidade, como o presidente está agindo, que vamos superar essa crise. Mas é seguindo os protocolos, ouvindo os cientistas, aprendendo com os exemplos de outros países e tomando todos os cuidados necessários para que a gente não seja dizimado por uma crise que é muito séria.